Olá, tudo bem com você? Eu sou Michel Fabiano, especialista em soluções para Excel. Estou aqui hoje para mais uma dica do dia. Mas antes, quero fazer um convite para você. Você tem aí às vezes dúvidas em como criar fórmulas e funções com Excel? Você sabia que o professor tem um curso? Isso mesmo, o curso está aqui na descrição. www.cursodexcelline.com. Lá você vai aprender Excel de verdade, do básico ao avançado e dominar todas as funções. Vamos lá? Conheça a nossa formação. Agora, pessoal, vamos lá para a dica do dia? Vamos lá. Planilha na tela. Olha só. Hoje eu vou falar de como ocultar fórmulas da planilha no Excel. Como que a gente faz a ocultação de uma fórmula? Porque muitas vezes você vai fazer uma planilha para um cliente, ou uma planilha para uma equipe, mas você quer ocultar a fórmula. E as pessoas têm dúvida de como ocultar. Veja, se eu clicar aqui, está aparecendo aqui na nossa barra de fórmula a forma que foi aplicada. Como que eu oculto ela? A forma mais interessante que você vai fazer é o seguinte. Olha só. Eu vou selecionar esse intervalo. Ctrl 1 no teclado. Ctrl 1 vai fazer o quê? Formatar células, ok? Uma outra dica. Você seleciona e vem aqui, no cantinho do agrupamento do formato do número. Vai chegar aqui também. Você vai vir em proteção. Ele tem aqui, bloqueadas e ocultas. Provavelmente o seu vai estar como bloqueadas. Habilito ocultas. Dessa forma. Vou dar ok. Tudo bem? Feito isso, pessoal, o que acontece? Se eu vir agora aqui, guia revisão, proteger a planilha, eu vou colocar uma senha. 1, 2, 3. Dou ok. 1, 2, 3. E dou ok. Olha o que acontece. Ela está bloqueada. Ela não aparece. A fórmula. A fórmula foi ocultada. Dessa forma você pode, por exemplo, ter a sua planilha livre para, por exemplo, ocultar as formas e não ficar exibindo as formas que você deseja. Então a pessoa vai falar, puxa, como que eu vou ver? A pessoa vai ter que desproteger essa planilha. Então ela vai ter que ter a senha. Se ela colocar uma outra senha errada, não vai. Vai lá dar a senha e não consegue nem por misericórdia. Bom, esse daqui é um exemplo que a gente está trazendo para você. Vamos fazer a suposição aqui. Nesse caso ele está, vou colocar 1.850. Eu deixei livre para ele aqui calcular. Mas aqui tem uma outra dica importante. Eu vou desproteger. 1, 2, 3. Ok. O que acontece? Olha só. Nesse intervalo, eu também aqui, eu desmarquei o bloqueado. Por padrão ele fica bloqueado. Então se ele está bloqueado, olha só. Eu vou proteger de novo. Então por padrão ele fica dessa forma. Porque é bloqueado. Você não vai... Opa. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ok. Olha lá. Se eu digitar aqui, olha, você não consegue nem sonhando. Ele sempre vai falar, olha, que não pode. A planilha está protegida. Então para você deixar isso aqui livre, para você fazer o teu cálculo, você vem aqui, olha, desproteger. 1, 2, 3. Ok. Vamos lá, olha. Ctrl 1 no teclado. Você tira do bloqueadas. E dá ok. Logo em seguida protege a planilha. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ok. Agora, olha, vou mudar aqui, olha, 2.500. Está calculando. Está mostrando a fórmula? Não. Porque ela está oculta aqui. E está com a senha ali que a gente aplicou. Tá bom? Bom, pessoal. Hoje eu trouxe então para você dica de como ocultar fórmulas da sua planilha no Excel. Isso é muito importante. Se você vai entregar uma planilha para um cliente realmente precisa realizar esses tipos de bloqueios. Tá bom? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. E até a próxima, meu caro. Tchau, tchau. 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 Tchau.